Quer aprender um biscoitinho salgado totalmente sem glúten e super crocante? Oi, eu sou a Silvia e hoje nós vamos fazer juntos esse biscoitinho que é uma delícia, é super crocante por fora e macio por dentro. Esse biscoitinho me lembra um biscoitinho que eu comprava no supermercado de caixinha vermelha na época que eu podia comer glúten. Eu vou pedir para o pessoal da edição colocar a imagem desse biscoitinho aqui do lado para vocês. E você lembra desse biscoitinho? Comenta aqui embaixo para mim no vídeo se você já provou esse biscoitinho. Agora vamos fazer essa receita juntinho? Vamos começar a nossa receita colocando aqui 135 gramas de farinha de arroz branca, 50 gramas de amido de milho ou araruta se você não puder usar o amido de milho. Vou colocar toda a quantidade e a gente vai colocar aqui também 42 gramas de polvilho doce e 40 gramas de leite em pó. Esse leite em pó aqui é com lactose e com caseína. É o leite em pó normal. Mas você pode utilizar no lugar desse leite o leite de coco na mesma quantidade. E a gente vai mexer bem e também vai colocar 8 gramas de fécula de batata. É, pouquinho assim mesmo. E eu vou deixar lá na descrição do vídeo em colheres essas quantidades pequenas. Então dá uma olhadinha lá, dá uma espiadinha para não errar. O ideal de todas as pessoas que fazem as nossas delícias sem glúten é ter a balancinha e ter os medidores. Então quando a receita vem dizendo em peso, usa a balança. Quando for para medir, mede da forma que eu já ensinei para vocês. Então vamos mexer bem e colocar aqui também no nosso mix uma colher de chá de goma xantana. E vamos mexer bem. Depois de tudo bem misturadinho, a gente vai acrescentar uma colher de sopa de açúcar. Você pode utilizar aqui o açúcar da sua preferência. Açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo. O açúcar mascavo só vai deixar o seu biscoitinho um pouquinho mais escuro. E vamos colocar também uma colher de sopa de fermento químico. Aquele de bolo. E eu já falei para vocês, quem não puder utilizar também o amido de milho, pode fazer o seu fermento. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo como você pode preparar o seu fermento químico em casa. Sem utilizar o amido de milho. E agora aqui a gente vai usar um sal, aquele sal de churrasco. Só que um que é mais fininho. E eu vou colocar aqui meia colher de chá. Ó, quero que vocês vejam como ele é. Granulado mesmo. Meia colher de chá. E mexo. E esse sal assim grossinho vai dar todo aquele toque especial. Na hora que você morde aquele biscoitinho crocante, de vez em quando você acha um pedacinho de sal. Que vai contrastar com o adocicado da massa. Uma massa bem folhada, amanteigada, no caso de quem usar a manteiga. Vamos abrir um buraquinho aqui no meio. E colocar duas colheres de sopa de azeite de oliva. Aqui você pode utilizar um outro óleo de sua preferência. Até o óleo de coco. E também vamos colocar a manteiga assim ó. Em ponto de pomada, mas ainda gelada. 85 gramas. Eu já sei o que vocês estão pensando. Eu quero fazer ele totalmente sem leite, sem lactose, sem caseína. Então, se essa receita for bem comentada e bem visualizada, eu vou ver que você tem interesse de ver essa receita aqui no canal totalmente sem leite. E o último ingrediente que a gente vai acrescentar aqui é 130 gramas de água. Ou 130 ml. E a gente vai colocando aqui aos poucos e mexendo. E não vai ter jeito, né pessoal? A gente vai ter que botar a nossa mão na massa. Ó, vocês estão vendo? É primeiro assim a farinha. E a manteiga vai entrando nessa farinha. Vai ficar um biscoitinho bem gostoso, crocante, amanteigado. Colocando aqui o restante da água. Dá mais uma mexidinha aqui com a espátula. E agora é mão na massa. Limpar a espátula aqui. E a gente vai amassando e vai apertando. Até dar o ponto. A gente vai ter uma massinha aqui, tipo massinha de empadão. Massinha de torta, de um cheesecake. E a nossa massinha já tá quase pronta. A manteiga já entrou na nossa massa. E ela tá ficando homogênea. E ela é bem suave. Vocês estão vendo que ela já tá desgrudando da mão? A gente vai juntar ela agora como se fosse uma bolinha. E levar ela pra descansar por 30 minutos na geladeira. Então a minha bolinha já tá pronta. E eu vou colocar aqui num saquinho de geladeira. Assim ela fica protegida, não resseca. Mas esse tempinho na geladeira é muito importante pra na hora que a gente for moldar a nossa massinha. Agora que a nossa massa já ficou meia hora lá dentro da geladeira. A gente vai tirar ela aqui do saco. Eu vou pegar só a metade pra começar a trabalhar. A outra metade eu vou manter na geladeira. Pra ela continuar geladinha. Agora você vai ter que decidir se vai querer ele mais fininho ou mais grossinho. Assim ele fica um pouquinho mais crocante. E assim ele fica mais fofinho por dentro. Mas os dois ficam excepcionais. Hoje eu vou utilizar um rolo aqui diferente do tradicional. Mas se você não tiver esse rolo, você pode utilizar o tradicional. Qual a vantagem que tem utilizar esse rolo, Silvia? É determinar a espessura que eu vou deixar da minha massa. Então aqui ele tem alguns acessórios aqui do lado. E aí você vai determinar qual vai ser a espessura da massa que vai ficar. Ó. Com dois milímetros. Com três. Com seis. Ou com dez milímetros. E eu confesso pra vocês que eu procurava esse rolo e nunca achava. Dessa vez eu achei. Nunca tinha usado. E ele é muito bom pra usar. Porque realmente toda a massa fica niveladinha na mesma alturinha. E quem quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A gente agora vai colocar um pouquinho de farinha de arroz. Mexer nela assim, ó. Ela tá bem geladinha. E vamos decidir se a gente quer fazer ela grossinha ou mais fininha. Vou fazer alguns mais grossinhos pra mostrar pra vocês. E uns mais fininhos. Primeiro eu vou fazer o biscoitinho com a espessura de três milímetros. Então eu coloquei aqui a pecinha correspondente a essa espessura. E ele vai ficar assim, ó. Depois de assadinho. Então a gente começa abrindo aqui a massa. Vai colocando um pouquinho de farinha de arroz. Farinha de arroz purinha. E vai abrindo. Estão vendo até encostar a pecinha ali. Na mesa, na bancada, né? A gente vai dar uma viradinha primeiro aqui na massa. Com a ajuda da espátula. Abrir de novo. Tem mais uma viradinha. Mais uma dobradinha. Pra continuar abrindo a massa. Quem não tiver esse rolo. Pra se basear na altura. Pode usar duas réguas laterais. E passar o rolo por cima. Quando as duas pecinhas estiverem encostando na bancada. A nossa massinha tá nivelada. Vou mostrar pra vocês a espessura que ela tá aqui, ó. Bem fininha. Vocês conseguem ver? Agora eu vou cortar os nossos biscoitinhos. Eu vou usar aqui esse cortador redondinho. E esse quadradinho pra mostrar pra vocês. Mas você pode utilizar um copo ou um potinho pra fazer o corte dos seus biscoitinhos. Não precisa ter o cortador. Então a gente vai lá. Vai medindo. Vai cortando. E aqui a gente vai dar uma marcadinha pra fazer aqueles furinhos que vocês viram no biscoitinho ali pronto. Então eu vou ali com um palitinho de churrasco. Faço um buraquinho no meio. E faço mais seis buraquinhos. Daí ele parece aquele biscoitinho industrializado. E no quadradinho a mesma coisa. Vou lá. Marco meu biscoitinho. Vou fazer um aqui no meio. E vou fazer dois. De um lado. Dois do outro. Um no meio. Fiz cinco buraquinhos. E vou fazer isso na massa toda. Esses cortadores eu achei na internet. Eles são bem baratinhos. E achei bonitinho porque ele faz o formato mesmo do biscoitinho igual industrializado. Agora numa forma protegida com papel manteiga. A gente vai colocar os biscoitinhos pra levar pra assar. Aí cuidado na hora de fazer esse transporte do biscoitinho moldado pra sua forma. Então eu vou usar aqui uma espátula pra não deformar muito o meu biscoito. Lembra ele é fininho. Já o mais grossinho é mais fácil de fazer esse transporte. Ó vocês estão vendo ó. Fica assim bem bonitinho. O restante da massa a gente vai levar de novo pra geladeira. Vai deixar dando uma geladinha enquanto a gente abre a segunda metade da massa. E essa parte que foi aberta até preencher toda a forma também eu vou levar pra geladeira. Agora eu troquei a pecinha e a gente vai fazer os biscoitinhos mais grossinhos. É claro que dessa forma vai render menos biscoitinhos. Já que a gente vai usar mais massa. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A massinha aqui ficou com seis milímetros de altura. E eu vou usar os mesmos cortadores pra cortar os biscoitinhos. E depois eu volto pra mostrar pra vocês. E essa última porção de massa eu tô acabando de abrir aqui com rolinho tradicional. Eu coloquei dois palitinhos, um de cada lado. Que dá mais ou menos a espessura de três milímetros. E vou passar assim ó. Fica mais fácil se você prender o palitinho na mesa. Ó então ninguém vai deixar de fazer. Agora vai ao forno pré-aquecido a 180 graus. Ficou pronto o nosso biscoitinho. Ele assou durante 20 minutos. Agora pra finalizar eu vou pegar uma colher de chá de sal grosso. E colocar em 40 gramas de manteiga. Vou dar uma mexidinha e passar em cima de cada biscoitinho. E o salzinho depois vai aparecer. E a gente vai fazer isso em todos os biscoitinhos. Esse biscoitinho eu deixei ele assar um pouquinho mais. Pra ele ficar mais crocantezinho. Olha só como ele ficou por baixo. E realmente ele ficou mais crocante. E agora chegou a melhor hora. Eu vou provar um biscoitinho. E pra isso eu quero que vocês ouçam bem direitinho como ele é crocante. Olha só. Vou colocar o microfone bem pertinho. Hummm. E se você chegou até aqui é porque você gostou da receita. Então curte o vídeo. Se você é novo por aqui. Inscreva-se no canal. E acione o sininho. Assim você vai receber todas as nossas novidades. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Bom apetite. E até a próxima.